Na arquibancada, poucos torcedores. O jogo começou já com o Imperatriz atacando. Nos dez primeiros minutos de jogo, Railan coloca a bola na trave para o desespero da torcida. O primeiro tempo foi de muitos lances do cavalo de aço desperdiçados e o placar ficou 0 a 0. O time de Paula não é um time muito bom. Dá para a gente ganhar, mas tem que alguém orientar o time aí. Eu acho que o Cavalhaço tem que partir para cima porque é a única chance que tem a vitória agora para poder pensar nos outros jogos. No segundo tempo, o ritmo de jogo se manteve. Imperatriz sempre atacando. Mais chances de gols. Mas a bola parecia mesmo não querer encontrar a rede. A classificação do cavalo de aço no campeonato estava mais longe. Mas nesta jogada do time do Imperatriz, Júnior Pidarer conseguiu balançar a rede. Mas estava impedido. Nesta cobrança de falta que beneficiava o Palmas, Valber cruzou e Ederson, aos 30 minutos do segundo tempo, abriu o placar. Final de jogo, 1 para o Palmas, líder do grupo e 0 para o Imperatriz, eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. Veio o atraso de salário e a gente ainda não treinou, isso prejudicou a gente também. Aí dentro de campo aí o resultado é esse, derrota e agora também eliminado da Série D. Jogamos aí, infelizmente a vitória não veio. A gente queria terminar esse jogo com a vitória porque a gente já tinha uma chance lá no fundo do túnel. O presidente do time do Imperatriz falou sobre as dificuldades e a eliminação. Os problemas fora de campo, eles refletiram dentro de campo. E aí a gente só tem que levantar a cabeça, ainda existem três competições importantes ano que vem. Com certeza farei um planejamento diferente, tenho mais tempo para trabalhar, buscar as parcerias que é necessário. Um dia alguém tem que perder e hoje foi a nossa vez.